Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Essa Mara Maravilha é uma falsa, porque eu sempre conversei com ela pelo direct e quem me passou o número do Léo Dias foi a Mara Maravilha. Mara Maravilha é homofóbica e ela não tem moral nenhuma pra falar de mim. E quer dar uma de amiga do Léo Dias? Mas é a maior falsa Mara Maravilha que me passou. O número do Léo Dias. Eu só não tenho como tirar print da nossa conversa, porque o meu Instagram foi deletado. Mas assim que ativarem, eu vou expor a Mara Maravilha, porque é ela que me passou o número do Léo Dias. Falsa. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.